Saudações, nerds! Seja bem-vindo a mais um programa Área Nerd. Eu sou Felício Porto e eu estou do lado de... Peterzinho. Olha aí. Alguém me disse que tem surpresa hoje. Eu não sei o que é. Ele está inventando alguma coisa no meu aniversário? Não sei. Não. Muito provavelmente você clicou nesse vídeo e já sabe qual é a surpresa, mas... Peterzinho não sabe. Faça a ideia. Hoje nós vamos apresentar Pedro ao mundo que ele não conhece. Que mundo? O mundo das drogas? Será? Bom, estamos aqui hoje para um programa de suspense e nostalgia. Ele está fazendo suspense e eu estou aqui querendo saber o que está acontecendo. Só para você entender, eu trouxe aqui uma relíquia. Pedro, o que é isso que você está enganando? Temos aqui... É um flashchonzinho para mim? Obrigado, meu aniversário. Não. Por favor, faça as honras. Caraca, é meu presente mesmo, né? Vamos lá. Vamos ver. Tem uma caixa dentro da caixa. Ih, calma aí. Vamos com calma. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Calma aí, um boxe do Porta Branca. Porta Branca não. Um boxe da Hora Nerd. Caraca. Olha só. Ah, o que é isso, cara? O que é isso, Peterzinho? Olha esse Nintendo, meu irmão. Super Nintendo. Bom, galera, vamos jogar Super Nintendo. Ah, onde que você conseguiu isso, cara? Joga cá. Salão. Caraca. Cinegrafista aqui da TV tem um Super Nintendo. Ah, é seu, Salão? E simplesmente emprestando pra gente, nós vamos jogar neste episódio. Já que ressuscitamos um Playstation 2 aqui neste programa, nada melhor do que ressuscitar esse... O Super Nintendo. Um Super Nintendo clássico. Já dá tanto a sopra a fita. E aí, é? Vamos realizar esse sonho sem a de sopra a fita. Eu nunca soprei uma fita. Vamos lá. Bora jogar. Bom, pra gente gravar essa game... Bom, a gente vai tentar, na real. A gente não testou antes aqui. Vamos testar com vocês. Igual do Playstation 2. Exatamente. Estou aqui com uma placa de captura da Avermedia. É, eu lembro que você tem uma plaquinha dela. Obviamente, não tem HDMI. E não grava dentro desse Super Nintendo. Esse daqui é o Super Nintendo mesmo. Não tinha nem que entrar nessa. Vamos tentar aqui ligar o videogame, ligar nela, e a parte dela sair com o HDMI pro monitor. Ok. Cabo de força, normalmente, é o mesmo desde sempre, né? Não tem... Não, já tem fereza que eu tô vendo aqui. 20 minutos depois... Parece aquele escabinho de Avermedia. Tem que pegar um adaptador disso aqui, como você a gente acha. Uma hora depois... Isso daqui vai ser... Não é Sony? Playstation? Tem um cabo do Playstation aqui. Conectou aqui atrás. Agora é a ideia. Conectar isso aqui nesse daqui. Estourando em 3, 2... Duas horas depois... Tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando. Gente, gravar aí. Sai daí. Agora sai, né? Agora você joga fora, né? Agora você joga fora. Você me usou e jogou fora. Bom, já montamos aqui a primeira parte. Inovemos o problema da energia. É, tá chegando energia aqui. Tá funcionando. Agora vamos tentar ligar. Ah, olha a verdade. Na plaquinha de captura aqui. Vamos ver por que um é RCA e o outro é videocomponente. Eu não sei nem o que que é. É, é o que é isso. Três horas depois... O que você tá fazendo isso aí? É, o que você vai? É, o que você vai? É, o que você vai? Seis horas depois... Contratempos, tivemos. Bom, é... Sim, vários. Mas descobrimos que aqui no Avermedia tem um cabo que é exatamente igual à saída do Super Nintendo. Vamos tentar conectar aqui pra ver se vai funcionar ou não. No dia seguinte... Você gostava desse videogame, seu amor? Terminamos de queimar o videogame. Três dias depois... Bom, galera, não deu certo aqui por enquanto, mas Pedro já tá fazendo uma boquinha. Eu necessito de energia pra correr. A gente tentou conectar o Nintendo aqui na Avermedia pelo cabinho AV e não funcionou. Pedro foi na rua rapidamente, graças à nossa globalização. Comprou esse adaptador aqui. O famoso chinês. RCA pra HDMI. O plano agora é ligar isso aqui na Avermedia pra gravar e da Avermedia ligar na TV. Três semanas depois... Eu acho que o meu... Eu tenho um farto aqui, né? Eu corri uma quadra só, cara. Você correu com um salgadinho na mão? Mas o salgado dá energia. Todo mundo sabe o videogame quando você joga. Dois mil anos depois... Vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar esse cabo aqui que é maior. Que pavô. Uma eternidade depois... Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Bom, galera. E lá vamos nós. É, deu um pouquinho mais de trabalho do que o Tashow 2. A nossa Avermedia aqui acabou não funcionando. Mas nós fizemos um outro esquema. Tá saindo da caixinha ali do conversor de RCA pra HDMI. Tá entrando no sistema nosso aqui interno da TV. E estamos aqui com o videogame funcionando, Pedro. Magia, magia. Bom, quais são as fitas que a gente tem aqui, Pedro? Ayrton Senna. Caraca, Ayrton Senna? Criando assim, cara. Super Mario Bros. Tinha um jogo do Ayrton Senna. Agora eu sei que tem. Não, é que eu sei que no Playstation 2 tinha vários jogos para o Batman no GTA. Talvez fosse o Need for Speed e Ayrton Senna. E tem um aqui chamado Hyper Viball. Será que tá tudo funcionando? Não sabemos. Vamos descobrir. Vamos começar jogando clássico Super Mario Bros. Olha lá, você é o Luigi. Sério? Um dia, quem sabe? Passamos aqui por mais um perrengue. A vida nossa é perrengue. Vamos ver se é isso, Pedro. Ó, vamos ver. Eu nunca joguei esse jogo e a gente nem está escutando, mas aqui. Tá sem som também. Caraca, Felipe. Até aí eu sabia que eu não... Acho que não dá pra pegar, não? Acho que não. Tá só de sacanagem aqui. É só o cenário. Luigi tá meio amarelo, mas também doente. Vai, History Box. Opa! Olha aí. Vamos lá, Yoshi. É, dá pra o Yoshi comer ali é parado, velho. Perdi o Yoshi. Opa! Bora lá, Yoshi. Tô pulando, tá no seu lado. Tô pulando, tá no seu lado. Melhor de eu correr. Foi, 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 foi. Boa, boa. O que é isso aqui? Tá mandando bem, Pedro. É, cara. Aqui é um profissional. Mas eu acho nesse aí, não. Opa! Mais um aí, ó. Isso aí, ó. Bora lá, Yoshi. Essa vez eu não vou... Isso, se você agora... Se você apertar Y, ele come essas paradigmas. Vai, vai, vai! O que é isso? Aqui, porra. Eu parei pra olhar o grito. Porra. Aí, vai! Quase! É o que é anão? Vai, vai, vai! O Yoshi, uau, ali, de mordeu. Ó. Ah, isso daí é isso. É a linguinha, isso. E esse hamster do inferno? Ai! Droga! Depois fala de mim. Prometo que dessa vez eu vou usar o seu Yoshi, onde veio. Vai correr! Eu vou me vingar! Malditos Yoshi, uau! Ah, o Yoshi também corre. Caraca! Ai! Quase! Foi porque você correu aí. Meu Deus! Caraca, não, não, não! Ai, irmã! Matou, 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 matou. Ai, Jair. Cuidado, cuidado! Você não existe o Uau, mano. Ah! Você, caralho! Que cagada! Que isso? Isso? Ah! Não acredito! O Yoshi, ó. Y. Eu vou só usar o Y. Nem vou usar o Yoshi. Só com a Z. Caraca! É assim que não se morre, meu amigo. Caraca! É assim que se sobrevive na selva. Caraca! Ah! Ah! Dá um avançar. Ah! Ah! Calma aí, o Delenio tá me matando. Vai! Ah! 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 Bom, galera, vamos agora jogar mais um jogo, Ayrton Senna. Eu quero muito jogar Ayrton Senna, cara. Vambora, Ayrton Senna. Olha aí! Olha aí! Não é Ayrton Senna, mas é de um ano. Ah, tá! Então, selo pirata. Olha aí, ó. Os Lionel Mancer. Aqui, ó, Pedro, o Password que eu falei com você, ó. Ah, o famoso Password. É, cara. Você salvar o jogo, ó. Tem como escolher o Brasil agora? Brasil, ok. Começou, hein? Como diz aquele... Interlagos, os Interlagos do Brasil. Olha aí, ó. Caraca. Um bom bigode, né, cara? É o Mario. Hit me! Mario! Nossa, pra acelerar é no X, é em cima, galera. Nossa. O maluco! Ficando nas paredes. Paredes vizinhos, tá logo nas paredes vizinhos. Caraca, não dá pra passar esse maluco, não. Essa é a volta final, Pedro. Não, já ganhei. Já perdi aqui. Agora sim, Pedro, ó. Agora na corrida. Pura emoção, Pedro. Pixels na tela. Lembrando que a gente tá num delay aqui do controle. Tô mandando bem, hein? Ultrapassei um aqui, hein? Olha, entrei muito bem nessa curva. Cara, dá pra ver o reflexo no retrovisor. Olha isso, Pedro. Nossa, que gráfico. Mas esse jogo, ele não é muito... Vai, não. Vai, passa aí. Realista com o jogo do Ayrton Senna, né? Eu ia fazer uma piada bizatíssima agora. Corta, corta. Depende, eu no controle, é bem parecido. Briga ali pela última posição, tá acerrada, hein? Olha aí, eu tô 280, 300 com o mundo por hora. Segunda volta já, hein? São 7. De 7? Nossa, isso tudo. Cara, eu nunca entendi em Fórmula 1. Os caras ficam fazendo 500 voltas. É o quê? Pra testar o stress do motor do carro? É, e pra definir no final, né? Sempre a última volta é mais emocionante. Por que só não tem duas, então? Não é tão emocionante assim, porque normalmente o cara que tá no primeiro lugar, ele tá 7 voltas na frente do segundo. Cara, eu mento. O que eu jogava que eu jogava que era Motor Combate. Olha aí. Ai, que buitinho. Era um minigame dentro de Mortal Kombat. O que que eu fiz? Eu explodi o carro. Aí, eu conheci o mano do Brasil. Caraca. O que que aconteceu? Olha o Senna, apareceu o Senna aí. Pera aí, o Senna mesmo. Caraca. O que que aconteceu com o jogo? Terminou o jogo. Mas faltava um silvão lá. O Suzuki, o Suzuki ali, ó. Caraca. Martinho, o homem do cara. Mas não faltava 7... Volto? Sei lá, o cara tava ruim demais, eu não sei o que era. Não é? Ficou em primeiro? Eu fiquei em primeiro? Senna? Não tô entendendo. Não, não pode ter sido eu. Acho que eu tô jogando mais uma Senna, não. Às vezes, não era você que tava jogando. Era só, sabe o que ele ficou menu? Tá ligado? Ele se ia botando era menu. Bom, galera. Vamos jogar, então, mais um agora, que é a nossa última fita que tem aqui. É aquela... Vai lá. Pode puxar a carreirinha. Não, velho. É assoprada, não é cheirar. Ih? É assim? Não é pra cuspir na fita, né? Mas beleza. Ô! E assoprada deu certo. Isso aí, ó. Nunca falha. Opa, Brasil? Brasil. Tem a URS? É a União Soviética? Caraca! É a União Soviética nessa época? Sim. Vamos jogar com a União Soviética? Tem Cuba. Eu vou de Brasil. Eu vou de União Soviética. E aí, ó. Ó o Putin ali. Vai. Bate. Era pra ter batido. Parece eu, né? Ó, meu irmão. Ó, o que que é isso? Pum. Meu Deus. Meu Deus. É o delay, né? Pum. Pra lá. Ó, 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 ó. 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 Que isso? Que bonito! Cadê meu líbero ali no meio, rapaz? O Putin tá beneficiando o deus soviético. Pum. Vai lá. Bateu. Isso, dominou. Vai levantar, vai levantar. Ai, ele levanta sozinho. Ah, não acredito, mano. Parece a galera da minha escola, meu Deus. Vamos lá. Vai levantar. Levantou. Boa. O que? Funciona. Como é que pôr? Bum. Caraca. Boa. Vai levantar. Levanta. Que isso, Brasil? É isso aí. Agora você vai com essa cara, né? Isso. Saque. Goiás? Eu não sei de Goiás ali. Não sei. Ai, não. Errou. Olha que bonito. Isso. Bora, Putin. Me ajuda aí. Goiás? Que isso? Sei lá. Opa, vai. Que bonito. O Brasil está chegando. Cadê a torcida? Nossa, salvou. Que bonito. A pontinha do dedo. Que isso? Está disputado. Está disputado. Voltou. Voltou. Voltou para mim. Calma, galera. Calma. Vamos com calma. Ai, meu Deus. Mandei. Consegui voltar de cabeça. Foi bonito. Olha aí. Deu um muauque. É o que? O moleque deu um muauque. Vai, calma. Não. Não esqueci. Você ficou malhoso. Olha aí. O nome do cara era Goiás. Olha aí. Alô, Goiás. Eu acho que estão botando o nome dos estados do Brasil. Porque era Goiás, Paulo, da administração Paulo. Boa. Por que os brasileiros estão parecendo japonês? Tudo igual. Xenofobia. Xenofobia. Como idênticos. Tem um gordo, tem um barbudo, tem um hobbit aqui. Que bonito. Que porrada. A mundial. Ai, muauque. Desgraçado. Essa porcadinha. Esse muauque, cara. Vou lá. Ceará. Ceará. Cadê a cabeça. Cadê a cabeça. Estou falando. Xenofobia de novo. Eu estou falando que é isso, cara. Muito doido, cara. A galera é muito criativa. Não sabia nem o nome da seleção do Brasil na época. Que droga. Enchei a cara de vólita dos jogadores. E vocês de cachaça. Mas por que está 7x7 ainda? Não sei. Eu também bugou, né? Não está contando mais, né, cara? Então, agora foi. Está roubado para mim isso daí, né? É. Esses rostos. Olha o selo da comida. Olha aí. Para roubar é com o Brasil, né? Não é com a Rússia. Olha o selo. Ai, droga. Vai sair, vai sair, vai sair. Esse cara joga para cima, né? Caraca. Que isso? Bonitona, acredito. Ai, garoto. Quem perdeu. Voltou e já estava resolvido. Eu vou comer de negócio agora. Bom, galera. É isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. Se você gostou, deixe aí nos comentários. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. E, Pedro, gostou de jogar o Super Nintendo? A gente está aqui na nossa série de ressuscitando videogames antigos. Boa, é uma série, cara. É, agora é uma série. Sim, verdade. Diz aí o videogame que a gente possa ressuscitar também. Exatamente. A gente vai tentar achar um aí. É, exatamente. Vamos pensar em videogame de mão também, talvez. É, o Nintendo DS, o Game Boy. É, não sabemos. Isso aí. O problema é para capturar isso, né? Isso dá um jeito. A gente conseguiu que isso aí funcionar, cara. Bom, galera, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Te esperamos no próximo episódio, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Falou. Valeu. Vamos continuar jogando agora. Vamos, cara.